Edifier MR4 Monitor de áudio com 42 watts de potência Feito para uso profissional com agudos e graves equilibrados O amplificador classe D pode reduzir a frequência até 60 Hz Com conversor analógico digital de alta qualidade Entradas TRS, RCA e auxiliar Edifier, apaixonados por som Edifier, apaixonados por som